Olá, vamos falar com o Ricardo, Ricardo Bernardo, que fotografa bebidas e comidas, drinks e coisas assim. Ele é um excelente fotógrafo, um dos meus amigos que eu já vi, e ele vai dar umas dicas de como a gente pode melhorar a nossa vida fotografando. A moda agora é fotografar comida e bebida, né? Olá, Luciana. Tudo bom? Tudo ótimo. Está bonito o seu barbe, hein? Ah, tem vinda que chegue. Então, a ideia é trocar uma ideia de como as pessoas podem fazer com o que elas têm. Não todo mundo tem o seu conhecimento, a sua expertise, o seu aparato, né? E o seu olho, porque eu conheço gente que tem tudo isso e a fotografia não fica tão boa quanto a sua. O olho do fotógrafo faz a diferença, na minha opinião. Luciana, primeiro que tudo, obrigado. E, como tudo, eu acho que é preciso treinar. Eu acho que é preciso, se eu quisesse ser um cantor lírico, não é? Eu tenho que ouvir aquele tipo de música, não é? E na fotografia é a mesma coisa. Temos que consumir muita fotografia e temos que praticar. E não podemos ficar satisfeitos com aquela primeira ou segunda fotografia que vamos fazer daquele coquetel, daquela garrafa, porque, bom, que às vezes a primeira e a segunda não é suficiente, não é? É preciso insistir e temos de ser persistentes. E, acima de tudo, ter uma ideia do que é que, como é que vai ser aquela fotografia. E pronto, pois é essa combinação entre fotografar, fotografar, fotografar e treinar o nosso olho, não é? Consumir boas fotografias, não é? Porque assim, olha, eu gosto daquela imagem. Então, vou tentar ver aqui com o meu telemóvel, não é? E, felizmente, hoje os telefones cada vez fotografam melhor, não é? Se pensássemos há 10 anos atrás... Eu vou traduzir uma ou outra para lá, vou traduzir no Brasil. Célular. Hoje, há 10 anos atrás um celular tinha uma qualidade muito má, não é? E hoje, a grande maioria dos celulares são ótimos, não é? Eu acho que a grande dica que temos que, para trabalhar com o celular, é que temos de ter uma boa luz. Se estamos num bar, se estamos num restaurante em que a luz é muito má, temos de ir para junto de uma luz melhor. Talvez... Não há luz ruim. Eu acabei, eu mudei um milímetro o ângulo do meu celular e eu tenho uma luz que está queimando esse lado. Essa luz... Pela minha idade, tudo que queima e despaça é melhor. Se eu fizer assim, eu já mudo, já aparecem as coisas. Só que com copos, comidas e bebidas é diferente. A nossa pele resiste melhor à luz. Mas tu tens aí um... Se tu vieres, fores um bocadinho para trás, não é? Não, não. Aqui para este lado. Não é? Porque tens aí um candeeiro que é muito... Olha aí. Esse sítio é mau. É a janela. Pois, porquê? É uma fonte de luz com muita força, com muita intensidade. Pode ser a janela, pode ser aquele candeeiro que temos num restaurante, não é? O que é que vai acontecer? Uma luminária, não é? Muito pequenina. Eu vou... Sim, sim. Eu vou... Para traduzir com algumas palavras que o pessoal usa no Brasil. E o que acontece? Essas luminárias têm... São muito pequeninas e têm muita potência. O que é que vai acontecer? O nosso... Ela... Ele vai ver... Ele vai ver aquela intensidade tão grande da luz e o celular vai pensar, ok, tem muita luz, vou escurecer a fotografia. E então, aquele pontinho pequenino que a luminária manda para a nossa taça de vinho ou para o nosso cocktail, vai fazer escurecer tudo à volta e vai ficar só lá um quadradinho bem iluminado. Portanto, temos que fugir dessas luzes. Tudo o que sejam luminárias pequeninas, vai... O nosso celular vai ficar atrapalhado. É um... O algoritmo ainda não resolve bem. Por isso, o melhor é irmos para uma luz que seja mais uniforme, que ilumine tudo de uma mesma maneira, para conseguimos fazer essa fotografia. Portanto, eu fugia sempre aí dessas... Dessa situação. Portanto, porque no fundo... O primeiro passo é, se você está num bar, num restaurante, numa situação que você quer tirar foto da garrafa, ou do drink, ou da comida, você olha a luz... Você, antes de tirar a foto, você veja o que aparece no celular, dá uma olhada no que aparece, né? Está aqui o que apareceu. Vamos ver se ela fica assim, ou assim, ou... Porque, né? Sim. Olha lá. Por qualquer... Porque, ao mínimo, movimento e alteração do ângulo, essa fotografia pode ficar melhor ou pior, não é? E é muito importante... Tem um certo nem um errado, ou é do gosto de quem tira foto? Não há um certo nem um errado. Eu acho que o importante é... Se eu tenho, por exemplo, uma taça de coca para o dry martini... Não é? Eu acho que tem a ver com... Aquilo... Eu acho que o mais importante é não estragarmos as proporções da... As proporções do nosso copo, nem da nossa garrafa. Eu tenho algumas aqui, daí eu vou mostrar para você. E vamos ver o que é que eu fiz errado. Ok. Certo? Tenho um copo d'água. Uhum. Né? E eu tenho uma taça vazia. Ok. Certo? Daí vamos fazer de conta que isso é um... Um espumante, um champanhe, uma coisa qualquer. E eu quero tirar foto disso aqui. Ok. Tem algum cuidado que eu tenho que ter antes? Talvez ver se a taça está limpa, não é? Eu acho que seria... Eu acho que era o cuidado que eu iria tomar, não é? No sentido de... O batom resolve? Às vezes, sim. Se for o batom de uma senhora, talvez não vai resolver. Né? Daí, melhor a qualidade do batom que vai comprar, que não deixa a mancha forte. Ou então ficar o mesmo batom bonito. É uma questão... É. Mas pode ficar esses reflexos todos e... É sim. A minha mão aqui? Esses reflexos... Olha, por exemplo, esses reflexos vão ficar sempre porque o vidro vai receber-se. Vai ficar sempre com esses reflexos porque é a fonte de luz que ele tem. Estou a ver, é uma janela, não é? Grande, que tens aí ao teu lado. Portanto, e é um reflexo bonito, não é? Portanto, aí para... Essas gotas e manchas eu tiro também, não? É assim... Vamos pensar. Essa é uma fotografia mais profissional ou é uma fotografia que eu quero mostrar do momento que está a acontecer? Se for... Não sei se... Daí eu vou virar agora para mostrar diferentes corpos, certo? Ok. Que é uma dúvida comum que eu só tenho. Aqui. Lá vai. Eu tenho aqui um Merlot. Uhum. Ele está dizendo tal que eu não vejo reflexo em minha mão nem meu celular. Porque o ângulo desse copo é muito particular e os reflexos ficam um bocadinho mais escondidos. E também o facto de ser um vinho tinto também esconde mais... Mas é o ângulo do copo é que faz desaparecer esses reflexos. Olha lá. Peguei um outro. Uhum. Eu vou virar para cá. Peguei esse aqui. Aqui eu já começo a ver no... Eu vou virar para cá. Voltou agora. Ah, muito bem. Assim, esses reflexos vão sempre existir porque o copo está a receber luz de vários sítios, não é? E o mais importante... Mas não tem problema. Não tem problema. Eu acho que... Assim, os reflexos forem de mitos, não é? Não há problema. E, no fundo, nós sabemos... Ah, ok. Portanto, acho que o mais importante no copo, acho que é a limpeza do copo, não é? Os reflexos fazem parte do material. Se calhar eu estava mais preocupado em... Talvez com o rótulo da garrafa, não é? É, a garrafa é outro problema. Porque tirar uma foto de uma garrafa assim é fácil, não é? Você tem um papel... Essa é bem fácil. Tem uma... Sim, sim. Tem uma tinta branca, não é? Aqui está feio. A gente pode chegar perto. Ah, isso é da... Sabes o que é que é essa parte branca aí da tinta? Ah. O quê? Eu acho que é quando ele... Isso também acontece muito nas garrafas de champanhe. Eu acho que é de rodar, não é? É uma marcação da... Esse rótulo é esse... Tinha uma coisa escrita aqui. Ah, ok. Então é... É fácil, não é? Porque aqui o vidro é escuro e eu consigo ver. Agora, quando eu chego numa garrafa assim, complica. Eu não consigo ver nada que está escrito aqui, ó. E aqui eu consigo... Saio na fotografia. Agora, aqui eu vou ter que... Mesmo procurando uma luz, uma coisa, ó. Hum, hum. Tem... Pois sim. Por quê? Os produtores, quando criam esses produtos, eles pensam sempre com a garrafa cheia. Eu acho que raramente pensam como é que a garrafa vai ficar, se for fotografada, quando tiver mais vazia, como é que vai ficar. Eu acho que é o que temos que ter. Mas, acima de tudo, é tentar... é tentar ter um fundo aí que nos ajude, não é? Um fundo preto, um fundo... Encontrarmos uma parede, não é? E, obviamente, mudarmos aí um bocadinho o ângulo. Agora, o que acontece é que as garrafas têm rótulos à frente, têm rótulos atrás. E é essa combinação, às vezes, que é um desafio. Porque o que acontece muito com garrafa de cachaça é isso. Mas, a gente só lembra de tirar a fotografia depois que bebe, e acha bom, e quer compartilhar. Aí a garrafa já esvaziou. Pois é... Essa aí é um... Eu acho que é fácil, não é? É uma... Não... Essa é fácil. Eu acho que cada vez mais os produtores estão a ter mais sensibilidade, porque... A imagem é muito importante, não é? E conseguir que a grande maioria dos consumidores, a grande maioria das pessoas consiga com o seu celular fotografar aquela garrafa, é muito importante. Porque, às vezes, são muito criativos na construção dos rótulos, mas depois, esse rótulo no dia-a-dia, não é? Em que a pessoa está a tentar fotografar, pode ser desafiante, não é? E se não temos a tal boa luz... Olha, esse efeito tão bonito nesse copo, essa... É um pouco. Essa pintura. Sim, pois, precisamos ter luz lá atrás, mas temos que, com o nosso celular, temos que ir lá à procura desse ângulo para conseguirmos ver esse desenho ou a marca do... Aí, daí, o que é que é mais legal? Eu procurar ter a fonte de luz atrás e eu trazer para um fundo escuro ou para um fundo branco. Já mudou a cor lá do vinho, olha lá, o fundo branco. Pois, eu acho que temos que ajustar àquilo que estamos a fotografar, não é? Eu acho que fugir também, às vezes, de sítios onde, sei lá, temos um... A parede é muito vermelha, não é? Ou é muito amarela. E essas fotografias... Todas essas fotografias... A fita é diferente, Alonso. Pois, não. Esse cinzento, esse cinzento não ajuda, não valoriza a cor desse vinho, não é? Então, a gente olha, de você perceber o que você quer mostrar. É isso? Sim. Sim, sem dúvida. Eu acho que porque, obviamente, nem sempre temos uma parede branca ou uma mesa branca para podermos fazer essa... Normalmente é assim, não é? Não é? Normalmente as mesas de bares são escuras, não é? Pois. O bar... Normalmente o bar não é um sítio com uma luz que esteja pensada para se fotografar. E, obviamente, com o celular, então, é um desafio sempre muito, muito, muito grande. Porque temos sempre... E para mim o mais difícil não é nem o vinho. Porque o vinho, normalmente, quando eu vou fotografar, eu estou numa situação que eu posso escolher a luz. Ou é num... Ou seja numa competição, ou numa conferência. Normalmente tem bastante luz porque tem alguém falando e a pessoa precisa de luz para mostrar. Agora, o problema maior são os coquetéis. Porque os coquetéis, normalmente, a gente está numa situação social. A gente está numa situação entre amigos. E é tudo muito poluído. Aqui, olha só, você precisa de ter boa vontade para ver aqui o que é que eu estou fotografando aqui. Sim. É preciso... O copo está limpo. Eu passei nessa. Um ponto para mim. Não, eu acho que é quando entramos num bar, começarmos logo a tentar perceber, olha, ali dava um bom sítio para fotografar. Temos que ter, assim, essa ideia, não é? De encontrar sítios que nos possam ajudar a fazer a melhor fotografia. Porque, de facto, é verdade, é um desafio no bar porque estamos com os amigos, estamos... Às vezes é a primeira vez que vamos lá e temos que fazer essa pesquisa. Luciana? Claro, de novo, mas voltou. Ok. Mas, sim, é um desafio sempre, não é? Se não me dá para escutar. Parou, mas voltou agora. Agora estamos, estamos, estamos. Sim, sim. Voltou, não é? Voltou, sim. Não é? Acima de tudo, temos que ser pacientes. Acho que... E ter esse olhar perspicaz para encontrar os melhores sítios para fotografar. Então, se eu quiser melhorar uma coisa, eu vou fazer um curso de fotografia, eu contrato uma pessoa. Se eu quiser fazer uma publicação melhor, se eu tiver a minha marca, se eu for um produtor, alguma coisa assim, como se faz? O que é? Você liga para o fotógrafo, qual é o procedimento? Como se faz? Eu acho que uma empresa tem que ter uma estratégia e dentro dessa estratégia ver o que é que é melhor, não é? Eu acho que há momentos em que vai ter que o proprietário, o sócio-gerente, quem estiver no sítio vai ter que fotografar com o telemóvel, não é? Com o celular, porque recebeu um cliente importante, vai enviar uma encomenda para um destino que ele acha que é muito importante. Se calhar aí essa pessoa tem que haver alguém na empresa para fazer essa fotografia, não é? Porque é aquele momento, é aquele instante, ou penso sempre num restaurante, não é? Acabou de receber uma peça de carne especial, um peixe enorme, não é? Portanto, aí nesse momento tem que haver uma estratégia, tem que haver um plano para quem vai fotografar. E essa pessoa que vai fotografar tem que ter essa sensibilidade, não é? De pegar na máquina, pegar no celular e fazer a melhor fotografia que conseguir, não é? Agora, há outros momentos, não é? Que se calhar convém contratar um fotógrafo, não é? Porque vamos ter a equipa de vendas, vamos ter os proprietários, o proprietário vem com a esposa, vem com os filhos e vamos fazer uma sessão de fotografia com eles, não é? Para contar a história da empresa. Portanto, aí eu acho que é importante contratar um profissional, porque o fotógrafo vai ajudar... Então, um resumo seria... Então, é preciso... Duas coisas eu aprendi agora. É preciso prestar atenção à luz. Sim, sempre. Preste atenção se está limpo, porque você pode entregar o que está ao redor, uma coisa que você não quer mostrar, ou deixar a sua digital, a marca do batom e tal. Luciana, mas isso... Eu acho que isso também tem a ver com a marca. Há uma marca nova agora nos Estados Unidos que é a House. A House faz um vermute. E se formos ver a comunicação da House, são fotografias que qualquer pessoa faria em casa. É uma fotografia feita com um flash em cima da câmera, as mesas sempre cheias de coisas. Porquê? Porque a estratégia de comunicação dessa marca é assim, é meio bagunça, não é? Assim, com meio... Não é uma marca em que tem tudo muito direitinho, muito clean. Portanto, acima de tudo eu acho que tem a ver com a nossa marca. O que é que a tua marca... Tens uma marca de cachaça. O que é que essa marca quer vender? Quer vender o que é uma marca de toda a gente? É uma marca muito elitista, é uma marca só de senhoras, é uma marca só de senhores com mais de 70 anos, é uma marca para jovens. Eu acho que tem a ver com isso. E a partir daí, a fotografia e o fotógrafo têm que acompanhar essa identidade da marca. Sei lá. Com uma coisa mais rústica, eu tiro uma foto sem muito cuidado. Sem muito cuidado é feio de falar, não é? Há sempre um cuidado. Vamos, se calhar, é... Vamos dar o exemplo a Dom Perignon. Já estamos a ver a Dom Perignon. Tudo limpo, tudo direito. Ace of Spades, não é? Tudo também, tudo dourados, pretos. Mas, se calhar, uma marca assim com mais rock and roll. Olha, a cerveja dos Motorhead. Se calhar pode estar tudo virado pernas para o ar, não é? Tem muito a ver com isso. Eu acho que, acima de tudo, o fotógrafo tem que entender isso. Agora, e a marca, não é? Quem constrói marcas quer essa identidade. Eu lembro, olha, eu fiz uma vez um serviço para o Ace of Spades. E então recebi de Nova Iorque um e-mail com todas as regras que eu tinha que fazer as fotografias. Portanto, as garrafas não podem estar no chão. Não se pode pôr garrafas no chão. Quem pegava os... Quem servia o champanhe tinha que ter luvas brancas. Por exemplo, não é? Mas porquê? Porque a imagem... A imagem da empresa que ela quer passar para o mundo inteiro é assim. Portanto, se uma fotografia feita em Nova Iorque vai ter os mesmos critérios que uma feita em São Paulo ou outra em Zurique, não é? É esse o desafio dessa marca. Como há outras marcas que não são tão rigorosas, mas, acima de tudo, e hoje nós sabemos a importância da imagem, é muito grande, não é? Portanto, nós temos frações de segundos nestas redes sociais e uma boa fotografia pode motivar a gravares aquela imagem. Amanhã, quando fores ao supermercado, olha, vou experimentar este vinho, não é? Ou vou a uma garrafeira comprar este produto, não é? Portanto, acho que fotografia... E hoje todos nós somos fotógrafos, não é? Uns fazem-nos de uma forma mais profissional porque vivem dessa atividade, mas hoje todos somos fotógrafos e esse é um desafio, não é? De conseguirmos criar fotografias que despertem esse interesse, não é? Mas temos que estar atentos. Acho que, acima de tudo, temos que ser pacientes. E eu acho que tem que ser, temos que ver muita fotografia e querer ter uma ideia de, olha, eu quero ir para ali, eu quero fazer aquele tipo de fotografia. Como é que aquilo se faz? Como é que a garrafa fica? Qual é a importância de eu ter o meu telemóvel assim ou assim? O que é que eu vou, com isto o que é que eu vou criar? Portanto, comece. Por exemplo... Travou de novo? Sim, agora regressamos. Acima de tudo é... Por exemplo, se eu quiser... Tens aí o copo do Merlot, não é? Se eu quisesse fotografar o Merlot, era tirar o... Temos que tirar o copo daí dessa... Dessa floresta, não é? Dessa floresta do copo. Temos que retirar... Não é? A menos... A menos que eu queira... Não é? Para aqui para a direita. Aqui para esta... Não é? Aí já estamos. Mas ainda está feio, não é? Sim, mas é... É porque também estes telefones... Hoje os celulares que nós hoje temos... As lentes que eles têm estão mais vocacionadas para fotografar grupos de pessoas do que propriamente fotografar, assim, os nossos copos e as nossas garrafas, não é? Por isso temos que nos afastar... Temos que afastar um bocadinho o telefone da garrafa e do copo, não é? Também para o... Não é? E, obviamente, escolher um sítio... Um sítio que seja o ideal, não é? Que não pode ter tanta confusão. Se não, ou então, queremos mostrar essa confusão e se é isso que nós vendemos, temos que criar essa confusão, não é? Temos que criar essa floresta, essa... Então, a barreira atrás ajuda a barreira? Sim, isso... Agora, tem que ser uma... Aí eu... Poxa, aí parece-me pequena, não é? A questão é que não temos... Mas eu acho que iria para uma parede, iria para um... Iria tentar encontrar um sítio onde fosse mais favorável, não é? Acho que é ter essa... Temos que... Não podemos pensar que estamos sentados e vamos ali sentados conseguir fazer aquela fotografia, não é? Se calhar vamos ter que nos levantar e vamos ter que ir procurar um sítio... Ah, então, se eu me mover, a coisa muda. Definitivamente, não é? Já é outra fotografia, já mudou tudo, não é? Já está diferente e, se calhar, temos que nos mover e temos que agarrar o copo e ir procurar um sítio onde ele fique bem, não é? Não é... É um desafio, cada sítio... Parece uma dança, não é? No fundo, é. É uma... É tentarmos... O André Cis, fotografando, e ele parecia que estava dançando, assim, porque ele ia para um lado, ia para o outro, ia para um lado, e se abaixava, e se levantava. Eu digo, parece uma dança. Sim, é preciso encontrar um ângulo que seja favorável àquilo que estamos a fotografar, não é? E, às vezes, temos a sorte de estar em sítio lindíssimos, ou sítios muito fáceis em que qualquer coisa fica bem, não é? Ou, outras vezes, estamos numa sala, num sítio em que tem mil coisas, não é? Por isso, tem que ser, temos que fazer essa constante pesquisa da melhor luz e do sítio que favorece melhor a nossa fotografia. Eu estou a ver atrás de ti, tens essa parede branca com esses quadros. Mas você acredita que o pessoal, aquela engenheirada toda que trabalhou nos algoritmos, nos smartphones... Sim, sim. Você acredita que aqueles engenheiros todos que trabalham em algoritmos e softwares de melhoramento de imagem e mídia social e smartphones, eles iam imaginar que cada pessoa, para tirar uma fotografia, processasse tanta coisa, o que eu quero, qual é o meu objetivo, qual é a minha imagem, onde está a luz... Pois, nem toda a gente pensa... É engraçado, não é? Porque, para muitas pessoas, vai ser só aquele momento de apertar o botão e fazer, não é? Mas outras pessoas, vamos ter mais, vamos ponderar mais e vamos pensar, ok, felizmente os celulares hoje são melhores, não é? Para quem não pensa muito, o celular está lá para ajudar, não é? E já existem aqueles modos noturnos em que ele vai corrigir, vai corrigir bastante, vai ajudar bastante, vai ter um filtro... Portanto, acho que hoje é mais fácil, não é? Hoje só precisamos continuar a ter paciência. Paciência e trabalhar o bom gosto, não é? E de perceber se aquilo faz sentido ou não, não é? Acho que temos que conseguir ler o rótulo, não é? Talvez escolher um sítio... É esta busca, parece que estou sempre a dizer a mesma coisa, mas é isso. Ter uma ideia do que eu quero, não é? Se eu... Eu, às vezes, basta-me ver uma fotografia e eu quase que já sei qual é a marca, não é? Porque tem um cuidado, tem um certo tipo de luz, tem, às vezes, um trabalho com o mesmo fotógrafo. Portanto, as fotografias têm ali uma linha, têm uma sequência. Outras vezes, não há sequência nenhuma e pronto, e fica. Mas cada marca também tem a sua... Isto quando falamos em marcas, não é? Agora, quando falamos em nós como utilizadores, pois aí cada um responde por si. Eu tenho, pronto... Sinto sempre a pressão e quando fotografo e quando publico, tento fazer uma boa imagem, porque como fotógrafo eu estou sempre a expor o meu trabalho, não é? E quero também com isso ganhar novos clientes. Portanto, eu creio que tenho outra responsabilidade. Mas o que eu acho incrível, o que eu acho incrível, o que para mim é difícil, e nas suas fotografias, é que não é que a coisa parece mais bonita ou fica melhor. É que você ressalta aquilo que eu não tinha visto. Então, várias situações, eu estava lá junto de você, né? Eu vi você fotografar aquela pessoa, ou aquele copo de vinho, ou aquela garrafa. Eu vi, eu estava lá, eu testemunhei. Mas a sua fotografia parece que enquadra um detalhe aqui, um detalhe ali, ressalta, fica mais bonito, fica melhor, e chama a atenção de uma coisa ou outra que na hora eu não vi. E não é todo fotógrafo que faz isso. Tem muita fotografia que é chapada e fica parecendo que soltou um flash e acabou. Não, mas a sua fotografia sempre ressalta, chama a atenção. A gente olha a segunda vez, tem outro detalhe ali, outro detalhe aqui. Eu acho que temos que... Não é todo mundo que faz. Pois, mas esse é o trabalho. Nós temos que defender quem estamos a fotografar, não é? Eu tenho que defender, seja uma pessoa, seja uma garrafa, seja um coquetel, seja um prato. E eu tenho que encontrar sempre, tentar encontrar sempre o melhor ângulo, a melhor forma de mostrar aquilo que eu tenho à frente para fotografar, não é? Se eu tenho uma pessoa baixinha, não é? Eu não posso fotografá-la a parcela ainda mais baixinha, não é? Ainda mais pequena. Portanto, eu tenho que a defender, porque não há ninguém que a queira fotografar melhor do que eu. Mais do que aquela pessoa. E isso quando falamos com pessoas, não é? Quando falamos com coqueteles e com garrafas, é mais fácil, porque elas estão lá e são assim. As pessoas podem ficar cisudas, podem começar a falar e não parar de falar, e não conseguimos fotografá-las e estão sempre a falar, não é? Porque ficam nervosas, não é? Mas você passa alegria. Você tira foto dos meninos lá em Portugal, e eu consigo, daqui de longe, perceber aquela energia, aquela alegria deles, a felicidade daquele evento bem feito, daquele vinho que está bom. Tem algumas fotos que eu já vi sua, que a pessoa acabou de provar o vinho, está na cara dela, que aquilo é muito bom. Isso não é todo mundo que faz, só um bom fotógrafo faz. Mas aí, porque nós, pronto, nos eventos, assim, nos eventos temos que tirar muitas imagens, não é? Temos que fazer muita imagem, muitas fotografias, para conseguir depois mostrar aquelas. Aquelas que para nós foram os melhores momentos. E eu tenho, tive a felicidade, não é? Venho há mais de 5 anos, 6 anos, 7 anos, talvez, a fotografar mais, portanto, todos os anos com o André, e com o Daniel e com o Cid, não é? E, obviamente, esse estilo tem vindo a crescer, não é? E porque nós também tentamos manter ali uma imagem, não é? Agora, com ele, com aquelas fotografias que fazemos, não é? Muitas vezes temos um minuto, dois minutos, não é? Por isso, o fotógrafo, às vezes, pronto, temos que ser um bocadinho atores, temos que ser um bocadinho… Porque temos que criar ali aquele momento, não é? E fazer as pessoas também sentir que naquele minuto, naqueles… Ela é a estrela, não é? Portanto, e tentar tirar o melhor dessa pessoa. Portanto, é esse o desafio. Felizmente… Mas eu acho uma coisa muito interessante é que eu vejo isso em fotógrafos mais velhos. Por exemplo, a única vez que eu contrei… Eu já contratei para a empresa que eu trabalhava fotógrafos para fazer folders de material publicitário, e eventos e tal. E esses fotógrafos que eu contratei, eles eram excelentes, ou a empresa trabalhava com eles e tal. Mas não tinha uma tradução do que estava acontecendo. Aquelas fotos eram como se fossem uma peça de revista como outra qualquer. Não havia uma continuidade do que aconteceu naquela hora para os olhos de quem vê. Por exemplo, eu… A única vez pessoalmente que eu contratei um fotógrafo foi no meu casamento há muitos anos atrás. E eu fui atrás de um fotógrafo velhinho porque ele tinha uma ampla experiência. Eu sabia que ele sabia fotografar em preto e branco. Eu estava interessada em fotografias em preto e branco. E eu estava interessada em registrar o momento. Não tirar retratos de pessoas. Eu queria registrar… Eu sabia… Ele tirou as fotos do casamento da minha avó, da minha mãe e tirou do meu. Mas eu conheci o trabalho dele e era um velhinho. Mas você é muito novo para isso e você faz isso. Você não tem… Você não é velhinho. Você tem uma barba grande, mas você não é velhinho. Estive a pintar. Estive a pintar ali há um pouquinho. Você traduz. Não. Você tira. Você traduz esses momentos. Entendeu? Você não tem idade para isso. E você faz muito bem. Obrigado, Luciana. Mas acima de tudo, porque temos aquelas 4, 5 horas, não é? E temos que traduzir aquele evento naquelas fotografias, não é? E há essa ideia, não é? Que quem vai ver tem que ter quase essa oportunidade de entrar novamente no evento, não é? E precisamos de… Não pode ser uma fotografia qualquer, não é? Não podemos ir ali e disparar, disparar, disparar. Temos que conseguir captar a maneira como as pessoas estão, não é? E aqueles retratos em que fazemos individuais de cada um dos produtores e das pessoas, no fundo também… Eu também quero que as pessoas naquele momento sejam o momento delas e elas também possam mostrar, às vezes, aquilo que elas não podem mostrar noutras alturas. É bebida, são copos e garrafas. Teoricamente, copos e garrafas são coisas. E você passa a situação, não é? Eu chegar aqui e fazer assim… Hum, olha, essa garrafa, isso é bom, não vale nada, né? Primeiro que, se eu fosse, sei lá, a Julia Roberts, você ia olhar não para a garrafa, você ia olhar para mim, né? Mas eu não vou. Então, você vai olhar para a garrafa. Mas qualquer um pode tirar essa foto. Mas quando você tira, sai diferente, porque você vai mostrar aqui a rolha, você vai explicar o que é isso. Sai uma coisa diferente. Porque há uma intenção de fazer assim. Eu acho que temos que… Temos que… Quando estamos a trabalhar para, por exemplo, para esse cliente, não é? Para a Odega, temos que… Nós estamos focados e a pensar que vamos fazer e produzir aquele tipo de fotografia. E temos que ter essa atenção. Porque eu não posso estar à espera do que é que pode vir a surgir. Não, eu tenho que ter… Sempre que estou a disparar, tenho sempre isso em mente. As pessoas têm que estar alegres, têm que estar divertidas, têm que mostrar, se calhar, uma imagem que normalmente não mostra porque está apreensivo, porque tem medo. Não, naquele momento, aquela pessoa só está para mim e não quer saber de mais ninguém. Portanto, essa também é a magia das fotografias que temos vindo a conseguir fazer, não é? Porque as pessoas também se abrem um bocadinho e… Então, você abre mão, você se despe da sua vaidade. Você ali, você vira um celofane e você quer mostrar o que está aqui. É isso. Sim. Agora, com os outros produtos, não é? Ter atenção e perceber, por exemplo, quando temos um copo de vinho do Porto. Temos um copo de vinho do Porto, há ali promenores que eu quero mostrar, não é? Quero mostrar aquela umtosidade do vinho, não é? Eu sei que o vinho vai reagir de uma maneira, não é? Portanto, o vinho tinto, a mesma coisa. Se calhar há um ângulo que é mais interessante. Se for um rosé, se calhar eu vou fotografar mais debaixo para ver aquela cor. Portanto, é ir adaptando a essas situações, não é? Então, por exemplo, a cor desse vinho é fantástica, não é? E, obviamente… É do Oscar, é um quevedo. É um quevedo. Ah, muito bem, muito bem. 20… não, é mais que 20 anos. Está lá a garrafa, eu não lembro mais. Uma delícia, sensacional. Não é? É um vidas, eu não lembro, eu acho que é de 93, não lembro, mas é bem antiguinho já. Por exemplo, obviamente que eu tiro partido de um conjunto de várias lentes que me permitem fazer, às vezes, aproximações muito próximas, não é? Aproximar bastante dos líquidos, aproximar bastante das marcas, não é? Com o telemóvel é muito mais difícil, não é? Aqui está impossível, eu não sei nada daqui, né? Está tudo poluído atrás… Pois, aí temos que tirar essa garrafa daí. Essa garrafa aí não funciona. É o quê? Ah, já sei, já sei. É aquela voz. Não, mas acima de tudo nós temos que ser pacientes e consumir muito a fotografia. Eu acho que temos que educar o nosso olhar, temos que ver a diferença. Ok, esta aqui não me parece que ficou bem, não vai traduzir o rótulo. Temos que ser pacientes e consumir, consumir muito a fotografia. É assim, treinar o nosso olhar e ter um objetivo quando… Antes de clicar no botão do celular ou da máquina, eu tenho já de ter a fotografia na cabeça. E isso vai ajudar depois, com o celular ou com a máquina, a encontrar o sítio para fazer essa fotografia. Então, é claro, aquilo que a avó fala, presta atenção, presta atenção. Acho que é esse o desafio. Não é uma metralhadora que está lá… Porque posso fazer 50 fotografias e estava a apontar para o teto, não é? Fiz muitas fotografias, mas não fotografei aquilo que estava ali à minha frente. Por isso, é um desafio. Mas acima de tudo, seja quem trabalha para uma marca, quem tem uma marca, ou quem quer… ou começou a escrever agora sobre vinhos e quer tirar notas do que está a fazer, eu acho que tem que ser exigente, porque, eventualmente, se escreve sobre vinhos ou sobre cachaça e tem umas fotografias bonitas, se calhar as pessoas vão perder mais tempo a ler o que escreve sobre esse produto, não é? Do que se tiver umas… E você acha que valoriza ou tira a atenção você botar um outro objeto? Por exemplo, eu tenho uma rolha e eu tenho uma taça de vinho. Essa taça é enorme, mas eu posso… Deixa eu pegar uma taça menor. Então, se eu colocar… Se eu botar o foco num outro objeto, uma outra coisa, você acha que distrai ou é um detalhe que valoriza? Porque tem muita gente que gosta de fazer isso, não é? Por exemplo, eu conheço gente que gosta de tirar fotografia assim, ou fazer uma… Ah, ok, uma composição… Não sei, fica você, não olha nem para a planta, nem para a pessoa… Valoriza ou distrai? Se eu tivesse falado com você assim… Eu acho que essa planta podia estar aí, mas tinha que sair um bocadinho daqui, não é? Eu acho que tem… É como a pimenta na comida. Olha, pois… Aí está bem, não é? Porque podemos pôr a rolha, podemos pôr o saca-rolhas, podemos pôr a cápsula, podemos pôr tudo, mas tem que ser de uma forma a não roubar também a atenção do que é o ponto principal. O que é o ponto principal? É a rolha, é o vinho, é o rótulo da garrafa. Então, temos que escolher um bocadinho e, depois, qual é o ângulo em que eu vou fotografar isso? Esse ângulo também tem que ser em função daquilo que eu vou fotografar. Se eu fotografo de cima, se calhar o rótulo da garrafa não se vai ver. Então, se calhar de cima a rolha e o vinho vai se ver bem. Portanto, se calhar eu vou fotografar de cima a rolha e é uma imagem… Deixa eu pôr para ficar… Se eu fizer assim, eu estou lhe levantando, já fica diferente. Olha lá. Eu posso puxar a rolha um bocadinho mais para… Mais para ti. Não é? E agora puxar… Isso mesmo. Pronto. E agora rodava aí a rolha para ver quem é o produtor, não é? Por exemplo, não é? Esse produtor não foi inteligente e feito o Porto. O Porto escreve assim, não é? Pronto, não é? E eu aí, se calhar, esta fotografia era para a rolha. Quem era o meu herói aqui era a rolha. Então, por exemplo, aqui está muito poluído, não é? Porque eu tenho aqui essa imagem de sabores de quê? Eu não lembro mais. Sabores de champanhe. Olha lá. Então, eu tenho uma imagem ali de sabores de champanhe. Fica super poluído. Se eu tivesse uma folha branca, já seria diferente, não é isso? Mas, mesmo assim, eu puxava o telefone mais para ti. Puxa o celular mais para ti. Mais, mais, mais. Mais. Mais, traz o celular mais junto de ti. Para vermos a rolha. Olha. Está ótimo. Não é? E, por exemplo... Já mudou bastante, não é? O celular está na altura dos meus olhos aqui. Eu estou em pé. Eu não sou muito alta, mas o celular está na altura dos meus olhos. Está bem longe, ó. Está excelente. Olha, essa garrafa de cachaça. Queres deitar essa garrafa de cachaça ao lado da... Aqui da rolha? Traz mais aqui para ti. Puxa mais para ti. A garrafa e a rolha. Aproxima mais. Isso mesmo. Mais, mais, mais. Mais um bocadinho. Por exemplo, aí já temos o quê? Já temos o rótulo da cachaça. Não é? Já é uma imagem diferente. Vamos imaginar que não temos aqui... Não são estes copos. Não são copos de vinho. Eram uns copos com cachaça. Já era uma imagem bonita, não é? Se eu trocar aqui... Eu posso... Eu posso fazer uma mímica aqui do que seria a cor da cachaça. Vou fazer aqui o Anselmo Mendes, que me perdoe de eu misturar o vinho dele. Que ele não me mate depois disso. Mas... Aqui eu já faço uma mímica do que é a cor, não é? Sim. Eu levantava um bocadinho o telefone, não é? E via assim de cima, como estávamos a fazer. Como? Eu levantava o telefone, assim mais. Isso mesmo. Olha assim, tão giro. Eu tenho... E no lugar dessa rolha, podia ser um limão. Por exemplo? Por exemplo? Podemos fazer a mesma garrafa com... De viagem, talvez. Sim? Ou... Algo do sítio onde nós estamos a visitar, não é? Ok. Alguma coisa local, não é? Não é? E assim, eu já saí daquela... Daquela confusão toda que havia há bocadinho daqueles copos todos, não é? Que era assim, aquela confusão. Não é? Não é? E assim... Muito bom. E assim já tenho. Só a atenção... De quem vai ver... Muito diferente do que só isso. Só isso fica muito chato. Se eu mudar tudo, fica mais legal. E a atenção de quem vai ver essa fotografia vai ver a marca dessa cachaça. E não vai estar a distrair-se com os outros copos. E eu vou procurando aqui onde é que sai o nome e tal e vou mexendo, não é isso? Sim. É uma dica, não é? Às vezes... Até porque depois temos alturas diferentes, não é? Temos um copo muito grande ou uma garrafa muito pequena. Quer dizer... É preciso ajustar... Essa... Essa... Gentlemen, deitar essa garrafa também. Já mudou? Olha lá, já dá até para ver aqui o que era transparente e não dava para ver a marca. E podes pôr um bocadinho desse copo também, não é? Isso mesmo. Pronto. Já está aí. Não é? Até podias pôr... Está espetacular. Olha lá. Não está? E lá atrás... Lá atrás pode estar a acontecer... Nada como falar com quem sabe. No fundo... Está tudo ruim. Está tudo... Você não vê nada, não é? É uma... Está aí... Quantas pessoas? É uma festa gigante. Uma confusão enorme. Não. É só a conversa com o Ricardo. Que tira fotografias como ninguém. Não. Temos que personalizar. E temos que encontrar. E... Não há uma... É assim... Não há uma regra, não é? E mesmo que existisse uma regra, tínhamos que ir contra... Fazer algo diferente da regra. Portanto... É ajustar. É ajustar, ajustar, ajustar. Como... Que eu não posso ter, por exemplo... Um set de luzes. Esse set de luzes não funciona para toda a gente. Não é? Eu tenho... Eu tenho que ter a ti com uma pele mais branca. Eu vou ter um bocadinho menos de luz. Não é? Porque se eu fotografei uma pessoa com um tom de pele mais escuro. Eu vou precisar de um bocadinho mais de luz. Portanto, temos que ajustar esta... Temos que ir ajustando sempre. O papel do fotógrafo é esse. É ajustar com aquilo que tem a sua fotografia. Portanto, temos que ir ajustando sempre os nossos... As nossas... No caso do celular não há problema. Porque hoje em dia o celular faz esses ajustes todos por nós. Não é? Mas temos que nos defender, não é? Da... Daquela... Daquela janela com muita luz. Não é? Do tal candeeiro que pode estar ali a induzir o celular para escurecer ou para clarear a nossa fotografia. Portanto, é termos essa sensibilidade e ir trabalhando, não é? E ter aquilo... Ou então pergunta para o fotógrafo que você conhece, não é? Manda um Twitter. Manda uma mensagem. Olha, não tens uma fotografia boa para mim, não é? Às vezes acontece, não é? Mas temos que ter paciência. Temos que ser... Saber que vamos ter que perder ali alguns minutos e que vai valer a pena. E que vamos conseguir ter uma boa fotografia. E treinar. Acho que... E perceber... E acima de tudo, às vezes não conta muito a máquina que nós temos ou o telefone que nós temos. Acima de tudo, temos que conhecer o celular que temos. E saber onde é que ele trabalha bem. Qual é o limite de... Qual é a quantidade de luz que ele precisa para ter uma boa fotografia. Ok. Este bar está muito escuro. Não consigo. Vou ter que ir ali à janela. Vou ter que ir lá fora. Este restaurante, aqui nesta mesa, já não tem muita luz. Vou ter que ir junto da janela. É conhecer o equipamento que nós temos. Haverá celulares hoje de muitos reais que vão fazer fotografias em quase todos os sítios. E haverão outros que só podem fazer fotografia quase, quase só à janela, não é? Quando estamos no interior de um restaurante, já não dá para fotografar. Portanto, é conhecer o equipamento, não é? Portanto, podemos ir... Assim, mas ter paciência e treinar isto de bom gosto, não é? Temos que ver boa fotografia, temos que perceber quais é que são as fotografias que resultam melhor, não é? E... Eu gostei muito da analogia com a pimenta, não é? Eu não sei ganhar. E eu não sei botar sal na comida, eu não sei botar sal na comida. Então, eu não ponho sal na comida. A minha comida, nem ovo mexido, nem ovo frito, eu ponho sal. Eu não sei fazer arroz, eu não sei cozinhar. Então, essa sua analogia com a pimenta, eu fico pensando, eu digo, ah, para botar sal, para botar pimenta, é muito... Para mim, é uma coisa impossível, é difícil acertar. Muito difícil. Mas é excelente a analogia. Presta atenção, presta atenção. Sim, porque se pomos muita pimenta, vai ser só pimenta, não é? Queremos, não é? Uma cachaça, se só sabe a madeira, é madeira com um bocadinho de cachaça, não é? Portanto, é esse equilíbrio... E ter paciência, não é? Se é a nossa profissão, ok, vamos fazer... Agora, não é a nossa profissão, tenho aquele momento, fazer com calma. E vou treinar. Temos que fotografar todos os dias. Porque isso também ganhamos aquela sensibilidade, por exemplo, de perceber onde é que o celular consegue focar o rótulo da garrafa, não é? Se eu estou muito perto da garrafa, eu não vou conseguir focar, não é? O rótulo vai ficar desfocado. Portanto, com tanto treino...